E voltamos com mais Napoléon. Bom, depois de ter dado uma surra nos britânicos na campanha da Europa e ter tomado aquela bela de uma surra em Waterloo, que não foi uma surra que a gente conseguiu ganhar, mas enfim, o Napoléon perde ali. Bom, nós vamos agora jogar a campanha peninsular. Eu vou estar jogando de Grã-Bretanha, que começa com esse território pequenininho aqui. E como eles dois são a Grã-Bretanha aliada de Portugal, a gente tem que ajudar Portugal a recuperar os estados deles e ficar com cinco dos estados aqui que o jogo mandar. Simbora, mano. Vai ser uma campanha divertida, eu acredito. Sem perder tempo. Tem Espanha, França e Grã-Bretanha. Acredito que a Espanha tenha que tirar Portugal da região, né? Porém, com a Inglaterra é o oposto. Vai ser uma campanha bem mais difícil do que se a gente estivesse jogando com a Espanha ou com a França. Vamos lá. É 1811, e a guerra no peninsular espanha por dois anos, com fortalezas e pesquisas pesadas para ambos os lados. Segundo a desfazerção da área de Madrid dos armados combinados de Grã-Bretanha, Portugal e Espanha, after the Battle of Talavera in July 1809, a costly stalemate for the Allies, Viscount Wellington retreated into Portugal and consolidated his forces, also authorizing the construction of a series of connected forts and earthworks, the lines of Torres Vedras. Now, Napoleon's Armée d'Espagne, led by Marshal Masséna, has invaded Portugal once again. But thus far, the network of entrenchments has proved impossible for the French to successfully assail. Fresh troops have been sent from England, available via the construction and control of supply ports in coastal regions. Upon their arrival, Wellington has planned a fresh offensive to drive the invaders out of Portugal, and eventually out of the peninsula altogether. Resistance to French rule by the Spanish has led to small local bans using guerrilla tactics, meaning little war. Guerrilla warfare allows French forces to be eroded through constant harassment by irregulars, supported by local inhabitants, who attack with the element of surprise and are able to melt back into the countryside as quickly as they appear. It is hoped that the guerrillas, in combination with a reinvigorated British army, can drive the forces of Imperial France from the peninsula region once and for all. Rapaz, a gente tem que ficar aqui lutando até expulsar os franceses da província. Eu vou estar tomando toda essa região aqui com a Inglaterra. Toda essa região, Coimbra, Porto, Santiago, até aqui em cima em Astúrias e Santander, que é a região, né? Aí a gente vai poder fazer um porto naval aqui e receber reforços. E fazer mais marinha mercante aqui pra ganhar uma grana. Fora isso, a Inglaterra não tem muito o que fazer no começo. Nós temos umas unidades aqui bem fortes. Tem o assassino que já tá aqui. Vamos mandar ele vir pra cá. Ele pode matar os padres inimigos. São unidades que os caras têm aqui. Eu posso matar os padres, os aristocratas. Aqui a gente tem uma pequena frota, que é bem fraquinha, eu diria. Eu podia mandar cá pra cima, mas não tem nenhum porto aqui pra gente atrapalhar. Então eu meio que não sei o que fazer. Vamos ir pra cá. Vamos fechar esse porto aqui em Múrcia. É um dock... Ah, é um porto normal, não tem o que fazer aqui. Não tem nenhum problema em ter esse porto aqui. Vamos pesquisar Colonial Funding. Não tem como. Droga, a gente precisa de uma escola ou de uma universidade, né? Um dry dock eu não vou fazer ainda, não. Eu vou fazer infraestrutura, cara. Vou fazer exército, drill school. E... Umas estradas metálicas. Ou a gente recruta... Um exército melhor aqui. Vamos recrutar mais um fuzileiro. Oh, eles têm unidades foda aqui, ó. Kings, German, Legion, maluco. É limitado quanto desses eu posso recrutar. Só posso ter quatro. Vamos lá. Um desse daqui. Light Dragoons? Acho que Light Dragoons é melhor. E talvez... Mais um canhão de seis libras até meu dinheiro tá bom. Beleza. Vamos começar com isso aqui. Quando esse exército tiver mais ou menos, a gente toma Cordova ou Córdoba, né? Granada, aquelas regiões ali. A Espanha é nossa aliada. Eles têm um sentimento anti-francês nessa campanha aqui. Aqui, ó. Anti-French, 100%. Ou seja, essa população aqui odeia os franceses 100%. E a gente tem que expulsar os franceses daqui. Vamos só defender o que é nosso aqui embaixo e avançar por aqui. Aqui em cima dá pra gente atacar. Portugal também é aliado. Aqui tem umas unidades portuguesas, ó. Caçadores. E tem também... Cavalaria Portuguesa. Sobre um general britânico. Vamos vir pra cá. Aqui tem mais um espião nosso. Vamos mandar ele pra cá. O nosso aristocrata... É um provocador. Alejandro Galardo. Aqui, como é que tá o sentimento francês? 90%? Provoca aqui, meu amigo. Bom, próximo turno a gente vai atacar esses caras aqui. E vai ter nossa primeira batalha aqui. Mas, por enquanto, a gente tem que vir aqui pra cima. Com o nosso exército principal. Será que a gente consegue derrotar esses caras aqui? Coimbra? Vamos lá. Olha! Bom, daria pra expulsar os caras, né? E só acabar com eles, né? Mas eu... Daria só pra expulsar, mas eu quero acabar com eles em batalha. Vamos lá. Simboira. Cala a boca. Vamos pra cima dos nossos inimigos aqui. Devagar. Nossos canhões já estão atirando aqui. Rapaz! Essa é uma munição explosiva. Eu não sabia. Eu não sabia que eles estavam usando essa munição aqui. Vamos atirar aqui, mano. Péssima mira, canhões. Eu quero ver a munição explosiva, canhões. Caramba, os caras não têm medo. Os caras continuam marchando. Vamos mirar aqui atrás. Acho que é mais eficiente acabar com os caras aqui atrás. Mova os dragões pra cá. Nossa infantaria tá chegando aqui. Eu ouvi os portugueses falando Sim, senhor. Olha isso, mano. Os caras falam no português, portuguesa. Os caras falam no português, portuguesa. Os caras falam no português, portuguesa. Conseguimos! Acabou aqui. Ae, boa! Matamos o general, acabou aqui. GG, mano. É nosso. Foi muito boa a batalha. Deu pra ver que esse canhão aqui vai fazer um estrago. Esse canhão com o projeto explosivo. A gente até upou de nível. Estou preparado para a batalha. Estou preparado para a batalha. Ok. Tomamos a região aqui. Tomamos Coimbra. Vamos ganhar uma unidade aqui de cada. Foi dado para qual exemplo? Ah, ganhamos aqui. Kings German Legion Lightfoot. Caramba, esses caras são fortes. Rapaz. E ganhamos mais uma unidade de Kings German Legion Foot, que é esse cara forte pra caramba. Essa é a melhor unidade deles. Ele tem mais defesa e mais moral apenas, mas é o suficiente. 10, 12. É o suficiente para aguentar mais tempo na linha. Esse aqui dá para fazer uma linha mais aberta durante a batalha. Para quem não está ligado, se você fizer uma linha fechada, eles têm a moral maior. Se você fizer uma linha aberta, eles têm chance de correr na primeira saraivada de tiro. Vamos lá. Vamos passar o turno. Ok. Caminho bloqueado. Tem um navio aqui. Será que a gente consegue lutar com esse navio francês? Vamos ver. Olha só. Será que eu consigo ganhar essa batalha? Eu acho que eu consigo ganhar essa batalha. Vamos tentar. São dois barcos apenas. Se eu perder, eu perdi. Estou nem aí. Vamos lá. O vento está do nosso lado, mais ou menos. Vamos vir direto para cá. Se a gente conseguir dar uma saraivada de frente no cara, a gente acaba com o navio dele. Eu já coloquei o pequenininho para destruir a vela com o shenshot. Então, ele vai diminuir a manobra do navio grandão, atacando a vela dele. Agora que ele lançou as velas para pegar o vento aqui. Esse cara vai vir para cima de mim ou vai ficar parado? Ele está navegando contra o vento, agora que eu estou vendo. Vamos dar a volta nele aqui. Vamos acelerar, galera. Talvez eu devaste aquele pequenininho ali bem rápido, hein? Vamos lá. Preparar, vai tomar tiro. No que passou perto, vai tomar. Putz, esse é sério grandão. Não tem problema. Vamos virar para cá e vamos tentar acertar o grandão deles. Tomar cuidado para eu não acertar o meu navio. Não vai dar. Eu vou ter que acertar o navio pequenininho deles aqui. O meu está na frente. Vai ter que ser esse aqui. Vamos lá. Caramba, esse aqui está tomando muito tiro. Vou tentar consertar ele. Se eu conseguir destruir aquele pequeno ali... Ah lá, ele já está com o casco dele meio ferrado, né? Esse aqui não vai me atacar. Ele está tentando me acertar, mas ele está acertando o vento. Ah, está mirando no grandão ali. Vamos virar para cá. Vamos virar para cá. A gente já recarregou, já consertou o que tinha que consertar. Vamos virar para cá. Vai pegar ele. Ele está fugindo já. Eita, me acertou em cheio, cara. Eu vou virar aqui. Eu vou acertar aquele ali em cheio também. Se eu conseguir ficar com dois navios, eu consigo derrotar o grandão. Não vai ser tão ruim assim. Boa, ele está fugindo. Esse aqui vai tomar. Aqui, esse cara aqui já está... Esse cara aqui já era. Está difícil destruir as velas do grande ali, cara. Mas ele vai tomar agora. Está difícil destruir as velas do grande ali, cara. Aquele ali não foi embora. Droga. Por pouco, a gente não está perdendo aqui. A gente precisa quebrar esse cara aqui no tiro. Conseguimos atirar no cara lá atrás. Será que os tirão... Tirão de 12 aqui vai fazer diferença? Eu acho que faz diferença, hein? Esse Grapeshot, que é o tirão de 12. Faz uma diferença fudida aqui. Vira! Eu vou ter que vir para cá para frente e ficar na frente do almirante para ele não morrer. Senão, esse cara aqui vai matar meu almirante. Se eu invadir esse navio aqui para dar tempo para o meu almirante se recuperar, será que é uma boa ideia? Acho que é uma péssima ideia. Vamos entrar na frente aqui para curar o cara. Então, o melhor que a gente faz. Acho que a gente conseguiu. Vamos lá. Agora a gente está matando todo mundo. Nossa senhora! Eu vou proteger o meu navio com esse cara aqui, pequenininho. É o jeito. Eu tenho que destruir as velas do cara para ele não manobrar. Se esse cara manobrar, já era aqui. Ele está longe agora, né? Esse cara não vai se safar. A gente vai acabar com ele. O foda das batalhas navais é o tempo que dura, né? Ele está fugindo, galera. O cara está fugindo. Ele tem menos canhões do que eu. Eu acho que eu consigo ganhar dele ainda. Vamos virar para cá. Ele vai tentar atirar na gente. Agora ele perdeu vida. O cara está seguindo o vento e a gente está... A gente também está seguindo o vento, mas o cara está bem com mais vantagem que a gente. Vamos tentar pegar ele por aqui. Enquanto ele está atacando esse pequenininho aqui, a gente pega ele por aqui. Agora ele está começando a perder. Atira. Vira para cá, desgraça. Vira para cá, desgraça. Agora vai. Já recarregou os 20 aqui. Vai tomar de novo. Para deixar de ser escroto. Toma! Acabamos com o navio francês. Conseguimos, mano. Ah, é nosso. Aê! E capturamos! Agora temos um navio grandão. Cara, eu vou dizer para vocês que essa batalha foi boa. Vamos mover para cá o navio. Cara, que vitória foda. A gente agora tem o navio grandão dos caras. Ou a gente tem... Espera aí, qual que a gente tem? A gente perdeu ou ganhou um? Ah, a gente tem mais um pequenininho aqui. A gente tem um de 70... Ah, não. Tem dois de 74 agora. Dois navios grandões. Maluco. Que foda. Agora os caras estão ferrados. Os caras vão ter que lidar com... Uma Inglaterra com dois navios grandões. Vamos lá. Esses aqui recrutaram unidades. Será que a gente consegue lutar contra eles? Será que nossas unidades são melhores do que as deles? Ahn... Vamos vir aqui. Aqui tem general? Não tem. Mas acho que aqui tem general. Vamos tentar assassinar o general. 49%. Não sei se vale a pena, não. Mas vamos lá. Funcionou! Matamos o general inimigo! Caramba, pera aí. Agora tem que construir um colégio. Eu ganhei uma missão. Aonde? Em qualquer lugar? Aonde tem que construir um colégio? Vou construir aqui, nesse lugar aqui da igreja. Tá. Esse exército não tem mais general. Olha só. Tira o agente, pra o agente não morrer. Vamos lutar contra esse exército. É maior do que o nosso, mas acredito que a gente dá conta porque nossas unidades são melhores. Ahn... Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu vou mover esses caras meio que soltos aqui pela cidade. Pra gente meio que fazer um... Fazer uma escaramuça aqui contra os caras. Enquanto eu movo esses caras pra cá. Um pra fora. Um pra cá. E o outro... Pra cá. Essa cavalaria aqui, acho que é bom vir cá pra fora. Ou vir pra cá, pro meio da cidade. Ou vir pra cá. Essa cavalaria vai lutar muito bem no meio da cidade. Que a gente vai conseguir pegar os caras no meio das vielas. Eles vão ter pra onde ir. Os inimigos não vão ter pra onde ir com a cavalaria matando eles no meio dos becos aqui da... Das ruas aqui. O foda é o canhão, né? Vem pra cá, caralho. Os caras... Vai pra lá rápido, velho. Uai, os caras já tão fugindo. Vamos ir atrás daquela cavalaria ali. Opa! Tem uma cavalaria vindo pra cá, ó. Vamos matar esses caras aqui. Essa é a cavalaria pesada portuguesa. Eles são engraçados. Eles falam que é a cavalaria pesada presente. Muito bom os portugueses falando, cara. Vai tomar tiro aqui. O canhão. Vou continuar atirando aqui. Enquanto esses caras aqui vão matando. Esses aqui são britânicos. Vamos melhorar... Vamos inspirar eles aqui. Vamos mirar aqui pro canhão não matar meus amiguinhos. A cavalaria já matou alguém? Cadê a cavalaria? Por que que vocês estão correndo, velho? Eu não mandei atacar. Porra, portugueses são burros, velho. Eu mandei atacar, os caras tão correndo. A gente vai perder aqui, velho. Ataca aqui, caralho. O que que aconteceu ali, cara? Que a cavalaria não atacou? De novo. Olha aqui. Cavalaria parada. Vou tirar de grupo, que eu acho que eles atacam. Ah, de novo. Vai pegar a gente. Vou mirar o canhão aqui. Eu não acredito, cara. Que essa cavalaria deles conseguiu fazer alguma coisa com a gente. Eu não tô acreditando nisso. Essa batalha tinha tudo pra dar certo, cara. Vamos matar o general deles pra gente ganhar essa porra. Cara, quase me matou aqui, doido. Boa, conseguimos aqui fazer o cara fugir. Desgraçado. Vem pra cá. O cara tá vindo atrás de mim ou é uma impressão minha? O cara tá vindo atrás de mim, mano. Eu não sei se se eu mandar o general pra cima, ele bota os caras pra correr. Eu tenho medo de perder o general aqui. Aê, conseguimos ganhar essa merda aqui. Vamos correr pra cá? Vira pra cá esse cara aqui. E aí? O canhão tá acertando os idiotas aqui, mas o canhão tem uma letalidade muito baixa, né? Vou buffar esses caras aqui. Atira no cavalo! Por favor! Os caras vão atar. Aê, pronto. General vem pra cá. Atira no cavalo! Atira no cavalo! Atira no cavalo! Eu acho que dá pra gente charjar aqui no meio. Boa! O general chargou aqui. Eles quase ganharam a gente nos números, mas a gente conseguiu acabar com os caras aqui. Emerg! Charge! Charge esses caras! General, stop! Se eu ficar junto com os caras aqui, com o general, eles morrem. General, stop! Esses caras não vão dar conta Da gente não, mano Bom, o canhão tá matando aqui Voltou pra correr, ótimo Agora eu vou mirar aqui Eles tem um canhãozinho lá do outro lado Se a gente conseguir matar esses caras aqui Eu acho que o canhão vai fugir Vai lá, general Pronto, o general matou Não acredito, cara Não dá pra acertar os caras A gente tem que fazer sabe o que? Corre pra cá Corre pra cá Quando eles estiverem no nosso range A gente mata eles, galera Ah, perderam Acabou Eles vão optar por fugir Quer ver? Essa casa aqui não vai cair Eles vão fugir ou não? Vamos mandar o general Em cima daquele canhão ali Essa casa eu não sei se pega fogo, mas A gente não acerta aqueles caras lá não Esses aqui vão fugir, já era Agora o nosso general tem que vir aqui Com esses caras aqui Os caras estão atirando na própria casa Não sou eu que estou acertando a casa Vou mirar nela pra ver se destrói Pronto, agora mira neles Ai, caralho Meu general, porra Quase perdi o general, cara Vamos desa... Vamos desarmar aqui E ir pra frente rapidinho Só sobraram os portugueses aqui, doido Seguindo ordens Vamos vim cá pra frente Já pode andar já o canhãozinho Acho que ir pra cá Tem que ser um charge que vai dar muito dano nos caras Tá cercado, doido Aê, conseguimos Tomamos a cidade Mas será que valeu a pena? É nossa cidade Eu posso liberar a Badajoz Acho que eu vou liberar Desse jeito eu não preciso me preocupar Em tomar a região pra mim Beleza, liberei Aí eu ganhei Nossa, eu ganhei um exército de portugueses aqui, ó Caramba, muito foda, cara Atiradores de guerrilha Um generalzinho aqui Gostei E eu vou poder utilizar Este exército aqui pra atacar quando eu precisar O problema agora é Encher a vida, né? Vamos descer pra cá pra encher a vida Meu general parece que morreu É Teve uma morte heróica em batalha Coitado Enquanto isso Eu vou montar Este exército de guerrilheiros aqui Aqui em cima Tem mais um inimigo Pra gente acabar, né? Esses caras resolveram Atacar mesmo? Eu posso Auto resolver Tomara que eu não perca ninguém Vamos lá Acabamos com eles Vamos de novo Adios Vamos ficar um tempo aqui na beirada E no próximo vídeo A gente toma Porto Norte, galera Caramba Obrigado por terem assistido, mano Esse foi o início da nossa campanha Peninsular aqui na Na Espanha Barra Portugal Nos livrando dos franceses Da influência maldita Desses comedores de croissant E fedorentos que não tomam banho Vejo vocês no próximo episódio De Napoléon Quer dizer Napoléon Tamo com os britânicos, né? Fui! Música D